Olá vou apresentar para vocês a unboxing dessa Barbie fashionista 157 da nova coleção né que vem com essa caixa rosinha tá vou mostrar para vocês articulações dela e as qualidades que ela oferece tá aí eu vou já mostrar o detalhe do rostinho dela e olha o perfil e ela tem uma pele mais morena dá para ver pela minha própria cor né ela é mais moreninha e a maquiagem dela tem uma sombra bem marcante em contraste com os olhos que são de uma cor um lilás bem clarinho quase branco é um azul não nem lilás é um azul bem clarinho quase branco tá o cabelo dela é não é liso é naturalmente ondulado ele é assim mesmo ele dá esse aspecto né volumoso e é de tonalidade lilás lilás claro tá e as articulações dela já vou mostrar para vocês ela não abre muito a perna ok e ela faz parte da coleção plus size ela é mais cheinha tá então é provável que a roupa das outras bairros são mais magrinhas não caibam nela tá ela é plus size esse modelo aqui de barbie tá e o detalhe do vestido dela é como se fosse mais estrelinhas é imitando xadrez né cowboy aqui atrás é aberto com feucro e o tecido é um algodão tipo algodãozinho não é muito elástico tá e não elástico ele é largo mas ele não é muito elástico tá ele é um algodão tipo uma é o mesmo tecido da a camisa da camisa da camisa de algodão tá e tem duas como se fosse duas dois adereços aqui como enfeite né como se fosse duas mandas oi 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 a frente dele aqui tem como se fosse um elástico Zinho para justamente dar essa esse volume né na na manga que pode usar ele comprido vou botar assim aqui no final ele tem um elástico Zinho que vocês permitem fazer essa manguinha nela tá e eu vou mostrar o detalhe do sapato eu deixei o pezinho sem o outro com para vocês verem como é o pezinho dela tá dá para aproveitar aqueles sapatos de salto e olha o detalhe da bota é como se fosse uma bota de cowboy né típica de sertanejo esse pessoal da da fazenda né mas country né tem um detalhe aqui deixa eu ver o desenho é como se fosse uma rosa né uma rosa é uma imagem de uma rosa desenhada é um relevo Zinho aqui na parte do calcanhar né tá a bota tem uma pontinha justamente imitando essa bota do pessoal de country né sertanejo né tá é um desenho acho que talvez não dê para ver porque tá muito claro aqui ó como se fosse uma rosa desenho de uma rosinha uma rosa tá gente tá e ela vem também além disso com uma pochete dessa só que eu não localizei a pochete dela a gente sumiu antes de gravar vou ter que procurar tudo mas eu já tava com uma certa pressa para fazer logo essa unboxing ela vem com uma pochete tipo essa só que a diferença que a pochete que vem com ela é verde e tem um desenho de um cacto é nesse mesmo tamanho só que em vez de ser assim o padrão da pochete é verde um verde tipo esse verde aqui ó tá um verde água e vem um desenho de um cacto Zinho mas é o mesmo material desse daqui é um plástico e tem essas extensões aqui que você bota na sua bonequinha tá lembrando essa não é a pochete que vem com ela a que vem com ela é uma verde e tem um desenho de um cacto Zinho aqui mas o material é o mesmo tá desculpa gente realmente eu tô procurando eu não localizei eu não sei se eu perdi então ela vem com uma pochete Zinha verde aí é o mesmo material desse é um plástico tá super resistente é igualzinho só que ele é verde com desenho de um cacto é o mesmo material tá então gente tá aí a ela mexe a cabecinha assim não sei se eu já mostrei né ó ela tem um movimento muito bom com a cabecinha tá porque que eu mostro isso que nem todas as Barbies agora estão fazendo esse movimento com a cabeça né então mas tem a cabeça fixa né então isso para mim é muito relevante eu destaco muito nos meus vídeos então essa é um boxe da Barbie Fashionista 157 tá bom olha vale é muito a pena tá ela é plus size ela é linda então eu recomendo a vocês tá e lembrando que as Barbies Fashionista a faixa de preço delas é de 59 a 89 pois é eu já encontrei por vários preços então eu cheguei a comprar algumas uma época por 49 reais mas eu não encontrei mais não encontrei mais era até festa de aniversário da loja né agora o preço mais em conta que eu encontrei uma fashionista foi é 59 99 é a mais barata que eu encontrei até agora né 60 reais mas o preço dela na internet vai de 60 reais para 200 e poucos reais mas vale muito a pena esse modelo né ela é muito linda é um modelo diferente por isso que eu comprei ela a fisionomia do rostinho dela é diferente das outras outras então eu comprei ela por causa disso tá bom e aí e aí